Música Tu achas errado, faz tudo o que eu posso E xingo o tempo inteiro, eu já estou quase acostumado Eu adancei a andar na linha, mas eu prefiro ser assim A minha mãe já me diz que eu sou um povo Eu nunca vejo a linha É tudo, é muito bom Porque a gente, de vez em quando, fica se questionando o que é ruim e o que é bom Mas o que é bom e o que é ruim é comparado ao que Então se tu esquecer de tudo, comparar com nada Tu vai ver que os ideais são os mesmos Não interessa o talento ser a mais ou a menos Mas o ideal e o ponto de vista de querer mostrar o trabalho é o que interessa Informações para a comunidade O inventário pode ser feito em cartório através da escritura pública De acordo com a lei 7.411 de 2007 Isso é possível se todos os herdeiros são maiores de 18 anos Se existe acordo entre os herdeiros a respeito da partilha de bens E se a pessoa falecida não deixou o testamento O inventário feito em cartório pode ser concluído em poucas semanas Para maiores informações ligue 3377-3593 Ou acesse www.seusbens.com.br Proteja seus bens e assim estará protegendo também a sua família O que é 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 o que